Saldo Amor, Hunamo Eu quiser, não pode aceitar me fazer schuar Eu queria dizer, não pode aceitar me fazer schuar Juá, 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 juá Juá, juá, juá Juá, juá, juá Alô disco Chua, juá Uh, chuá, juá Chuá, chuá Eu sou o destino e o irmãozinho Se eu me canto, eu vou me contar Eu visei a flor, eu aceito a me partir Chuá, chuá Eu também visei na flor da sua cabeça Pode ir a bola, eu não vou deixar lá Chuá, chuá Chuá, chuá Tudo chuá, chuá Chuá, chuá Eu cançando de pagar Eu vim a negociar Fazendo um passear, eu vou lá Por passear Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará E voltei o passear E gostou de mim É a música, é a música Eu não canto, não O quê? Ceará voltou, Santo Antônio Pra tentar Ceará voltou, Santo Antônio Pra chegar O que? O que? O que? A música O que? O que? O que? A música A música O que? E a paciência, a consciência Eu não quero nada por mim Ceará votou Você cantou pra ajudar Ceará votou Eu não quero, eu não quero, eu não quero Vai, 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 vai Oi, M Oi, M Oi, M Oi, M Vai buscar o que eu sei E vai, 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 Amém. 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 Amém.